Olá meus amores, aqui que está falando é Bruna Gomes Vocês me conhecem por causa do meu canal Branca Gomes Que eu faço vídeo de Barbie, de série, novela de Barbie, filmes e doutoriais Hoje o doutorial eu vou te mostrar Onde os cantor cantam em cima Fiz um palanque Palanque em miatura Um lindo palanque em miatura que eu fiz O meu boneco que eu fiz em homenagem ao cantor Jaldo do Sin Retoque Então assim, palanque que eu fiz em homenagem ao Sin Retoque Vamos começar com mais um doutorial, vamos começar agora De longe primeiro, olha só, agora eu vou mostrar de perto Esse palanque é feito de material de papilão com caixa de boneca Papilão que é marrom Coloquei esse tapete verde em cima da caixa da boneca Coloquei esse tecido branco, tecido azul claro Coloquei uma capa de DVD ali no fundo Coloquei uma caixa branca ali E outra capa de DVD Ficou assim o resultado do palanque Vou mostrar os detalhes Coloquei esse negócio preto Para dizer que são aquelas luzes do palanque Coloquei essa outra luz aqui Isso daqui Eu coloquei esse boneco em cima desse tamburete que eu fiz Na linguagem é o instrumento percussão Percussão vocês conhecem O instrumento percussão é um instrumento muito usado em trio elétrico A percussão e nas bandas assim Tipo de Carlinhos Blau Que toca percussão na timbalada, essas coisas Mas conhecido nos trio elétricos de Salvador Mas essa banda também Eu coloquei o instrumento percussão que eu fiz em miniatura Com uma lata de tinta guache E duas tampas salmão de plástico Coloquei esse negócio vermelho de plástico Com a tampa de cola Para representar aquela lanterna que tem no trio Mas agora coloquei para representar aquela lanterna que tem neste palanque Que palanque tem lanterna Ali no fundo é preto Aquela guitarra feita de papel que eu coloquei Ela é preta com vermelho e azul Coloquei este boneco É homenagem ao cantor Ele tá com fone de ouvido Que vem com esse lindo microfone já no fone Coloquei esse tripé Que se chama pedestal Que coloca microfone Que é preto também Que é o conjunto desse daí Fiz esse treclado feito com papel O instrumento treclado Com a letra S e a letra R Porque homenagem à banda se retoque Ó O desenho com caneta preta E coloquei esse carretel preto Para fazer o pé do treclado Para fazer o pé do treclado Tripé Coloquei esse boneco Superman Com essa guitarra Que ela é preta Com detalhes cor de vinho Amarelo que é dourado E prata Opa O boneco caiu Coloquei aquele boneco Bans Com violão feito de papel Também O violão é laranja com amarelo E normal É assim que ficou o palanque E coloquei aquele boneco Chaves Que eu chamo de Carlinhos Ele tá com um instrumento musical De plástico Um saxofone Sax Sofone Esse instrumento era outra coisa Era um instrumento do meu Papai Noel Que ficava na árvore de Natal Só que soltou dele E eu decidi transformar ele num sax Para o meu boneco Gostou do palanque miniatura Que eu mesmo fiz Aí já tinha esse micro-ônibus Já tinha esse ônibus E miniatura Faço de conta com o ônibus da banda Que trouxe o cantor E todos os instrumentos musicals O palanque Usa sua criatividade E faça um também Como eu fiz Outro jogo de luz Que eu coloquei E um pedaço de papel Coloquei ali Para representar o telão Com a letra S e a letra R Do se retoque o coração E os desenhos de coração Os meus pontinhos Gostou? E claro As pessoas na praça Essa cidade da Barbie Se chama Barbelândia Mas é uma homenagem A cidade É uma cidade aí do Brasil Que se chama Lândia Agora é coisa Lândia Também tem o país Fora do Brasil O país isiático Tem o país Que é fora do Brasil Um outro país Que é isiático, né? Homenagem também A cidade isiática Aquela cidade Onde gravou o filme Esse bebê no caso É Tailândia, né? Aí eu coloquei o nome Da cidade Barbilândia Homenagem é Tailândia também E as Barbies Como sempre Boneco Ken Barbies e bonecos Ken E no camarote Tem Barbie e boneco Ken Os policial Que eu fiz com esse Michael Jackson daí Que parece que é roupa de Esse Michael Jackson Tá vestido de militar, né? Então eu fiz com ele mesmo Uma viatura Duas, três Um policial Dois policial Um policial Dois policial Três policial Quatro policial Cinco policial Aquele tá com o cacetete Ficou massa E a boneca Também bebe Cerveja, ó Copinho de cerveja E garrafa, ó E petisco Também de cerveja Cerveja Gostou? Até o próximo Doutorial Valeu Tchau Tchau Tchau